Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal E hoje galera, eu vim trazer aqui pra vocês GTA San Andreas No celular 100% Galera, lembrando, inscrito CTJ já sabe Deixa o like, não esquece de se inscrever E vamos aqui pra próxima missão mais insana Aqui pra vocês, tá? Limpando o bairro Você tem que pôr a mão na marcha, parceiro Cara, ninguém tá nem aí pro bairro Tudo o que eles fazem é vender drogas e arruinar o lugar Nenhuma droga já fez uma gangue Você ainda não, cara Fala aí gente, qual é o CJ? E aí? Cara, eles só ligam pro fumo e pra grana Você não pode matar os caras do bairro Esses bundões não são soldados, são idiotas tentando ser homens de negócio É, mas eles tão pra gente, então? Dinheiro é tudo que eles querem CJ, vai lá e mostra pra esses cuzões que tu fala sério Esses viados dos balas tão fodendo nossos parceiros Vou fazer pressão neles, bora A gente tá trabalhando nas ruas, mas a gente tem que reunir os nossos irmãos Que nem nos velhos que É isso aí Sim, você tá certo Então você e Ryan vão cuidar disso Eles batem na própria mãe, eles não se preocupam com nada Sim, ô, parceiro Nós temos que nos concentrar A gente precisa de cobertura Tem visto o B-Dub? Não Mas o passa dele, o B Seria ótimo ter ido ao nosso lado Ah, o Big B? Com certeza, esses drogadinhos vão aprender Ei, o B-Dub está apenas em algumas quadras de distância O B-Dub está todo fodido, mano Beleza Bora lá Entra o Ride lá e tem que conversar na abobrinha, meu filho E bora lá Tirando smoke, suíte E você sabe, a sua majestade A Grove Street não atira mais em ninguém Sim, só leva tiro Pode crer Bora atirar nos caras agora Beleza? E vamos lá Calma aí, otário Você nem sabe que porta é, ô Que seja, mano É essa aqui? É, é essa aí mesmo Abre aí Mano, você tem certeza que Helena mora aqui? Caralho, eu falei pra tu Ó, abre aí É, porra Sidney O que tu quer aqui, mané? Vaza daqui, porra Pô, calma aí, ô neguinho O que aconteceu com um pra sempre, hein? A única coisa que importa é o barco, parceiro Você nunca vai entender como é pegar essa... Bora lá, galera Quer saber, cara? Vaza daqui Ô, Big Beer, vem dar uma olhada nessa graça Aí, Bia Big Beer, é você? Você ainda está no bairro, o quê? Tá, a única coisa que o Beer liga é fumar homem, mano Que a porra da casa Não é não, Big Beer Pode ir pra Pode ir pra Como? Pode ir pra, senhor Agora faz aquela porra de privada brilha Ah, qual foi, mano? Bia, corre, velho Todo mundo gosta de curtir de vez em quando, CJ Vejo você por aí Fica longe daqui Porra Aí, neguinho Vai esconder Que porra Tá tudo uma merda Agora eu te entendo, mano Pô Rapaz, você está tocando uma música aí Não sei se vai dar Copyright, mas bora lá Os caras estavam ouvindo trap lá, meu filho Que que é isso, hein? Bora lá Não sei se vai dar Copyright, mas Enfim Bora lá Bora Matar o peãozinho agora Né? Fácil Igual Tira água Do balde Esse cara aqui Olha a câmera como é que ficou, galera Bora lá Descer a porrada naquele maluco lá Ei, dá uma olhada Alguém está vendendo para um dos nossos Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe A gente vai Matar esse bicho aqui Só que, ó O que você quer? O que você quer, parça? Aí virou Mata ele assim, ó Aê, papai Fácil demais Cara, eu conheço esse porco Ele é um inútil que costumava andar com os gangsters das balas From the yard E the wood Eu sei onde ele mora É só descer a rua Vamos conferir Aí, ali não é o território do front yard? Cara, tu é um arregão? Não Eu estou dentro, mano Simbora Ei Pega esse bastão ali Bora lá Bora lá Agora para casa Bora fazer essa missão aqui Onde está os Os molequinhos Os traficantes, né? E é isso aí Cara, a gente está numa missão séria agora, velho Cara, não esquenta com isso, mano Todo no bairro, sabe? Que os balas são umas bichinhas Opa, quase peitei na polícia Eita, porra Cara, dá para sentir o fedor de uma boca Um quilômetro daqui Sim, vamos cair para dentro Só bora E eu vou pegar meu bastão logo E que comecem os jogos Eita É esses otários da Groove A Groove já era Bora lá Ebra esses telas da puta Mata os bichos, meu filho Mata os bichos Eita porra, meu nome Porque era aí, pera aí, meu filho Pera aí Era, não ia falhar na missão não, filho Oxe Pega Pronto Volta para a casa do 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 suíte Bora com Do Ryder Bora Vara Ligeiro Bora A polícia Acompanha Nós Pode pá E sabe a melhor parte Beleza Missão Concluída aí, galera Mais uma, né, meu filho Mais uma para a coleção Daquele jeito Concluída aí no jogo Bele Agora vamos lá Vamos salvar o nosso jogo Novamente A gente vai salvar esse negócio aqui, né, meu filho Porque não pode Não pode Vamos aqui, então Para mais Bora ver as missões que a gente fez, né A gente fez o Big Smoke Rider Marcando o ar e limpando o bairro Tá Que foi essa última agora Top demais Né Mais uma concluída E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostou? Deixa o like Não se esquece de se inscrever aqui no canal Isso me ajuda demais Tá fazendo esses vídeos aqui Esses trampos aqui para vocês, tá, galera Tamo trampando muito E é isso aí, meu filho Deixa o like Me ajuda demais E vamos com tudo Continuando com as nossas séries aqui, né Fazendo vídeos e de vídeos Um em cima do outro E vamos postar essa série quase todos os dias Não vou falar todo dia Mas é quase todo dia, tá E tamo só andando de boa para dar oito minutos, né Temos nada aqui de arma, meu filho Nada, nada, nada E é isso aí, pessoal Obrigado por quem assistiu Gostou? Deixa o seu like Compartilha A playlist vai estar aí E é nóis Eu fui Obrigado, pessoal Fui!